Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Estou aqui com a Adriana. Ela consegui gravar o nome nesse dia lindo do Grupo Mulheres do Brasil, na Suíça. Eu sempre atrapalho, mas sempre consigo. E hoje eu tô aqui... Gente, ela é rica! É graça de Deus, tá? Adriana, gratidão por estar aqui comigo hoje. E me conta um pouquinho, quem é a Adriana? Eu que agradeço você pelo convite, é? Obrigada. Quem é a Adriana? Conta pra mim, quem é essa mulher? Bom, Adriana, mulher, mãe e esposa. E empresária. Me dá licença! Uau! Você é de onde, do Brasil? Eu sou do Rio, mas do interior do Rio de Janeiro. Sou de Teresópolis, posso dizer. Ah, tá igual alguma menina que veio antes aqui. Ela também era assim. Ela não conhecia, mas você sabe onde é São João de Meriti? Sim, conheço São João de Meriti. Ah, porque eu venho de lá. Carioca, que é carinhoca, conhece tudo, né? Ah, tá certo! E, Adriana, o que que te trouxe aqui pra Suíça? Meu marido. Como sempre, meus esposos. Eu conheci o meu marido no Brasil, e depois eu vim pra cá pra conhecer a Suíça, me empolguei, fiquei. Já tem muito tempo? Vocês passaram 27 anos. 27 anos com o mesmo homem? Já tava tempo de trocar, né? Não, não, não. Fica com ele. Fica com ele. 27 anos, mas se eu pudesse voltar atrás, faria eu mesma. Eu não me arrependo nem um minuto por isso. Então, me dá o segredo aí pra ter um homem, pra ter um casamento tão duradouro. Tolerância. Você tem que saber simplesmente tolerar e respeitar o lado um do outro. Que, normalmente, os maridos aqui, como sempre, chegam muito estressados, não perguntam nada. Deixa eles se relaxarem, depois que tudo passar, eles vêm automático e te contam tudo. E trabalhar junto com ele também, que logo assim que eu cheguei, ele logo começou a me integrar pra trabalhar com ele. E isso já ajudou muito também, que eu conhecia o dia a dia dele, via as dificuldades que ele tinha. Então, quer dizer, eu não podia cobrar tanto dele. Entendi. Você entendia porque, às vezes, ele chegava tão estressado dentro de casa. Sim, nesse período já passaram 33 anos. É 23 anos que eu tô na firma com ele também. E a firma de quê? Nós temos uma caroceria, que, no caso, no Brasil, a gente fala oficinas de carro. E é certificado em Rolls-Royce, Bentley, Lamborghini. Só carro de luxo. Não, não. Nós temos todos os tipos de clientes. É em Fusca. Temos todos os tipos de clientes que você pode imaginar. A gente não distingue o cliente pelo carro. Nós somos pessoas. Uau! Interessante. E a novidade agora que nós temos é uma firma que se chama King of Hills, que repara carlotas de carro. Quem é carlota? Carlotas aqui, no caso, na Suíça, eles dizem Felgen, que é aquela parte de metal do carro, que muitas mulheres conhecem e passam e tem aquele arranhãozinho e já em casa os maridos enlouquecem. Você sabe dirigir, né? Bastante. Ah, que bom. Eu te digo uma coisa. Tudo que eu faço, eu faço com perfeição. E dirigir é uma das coisas que eu faço muito bem. Você gosta? Não é que eu gosto de dirigir, mas dirigir o que eu faço, eu faço bem. Qual é o seu carro? Lá vai eu, né? Que bom, eu penso. Eu quero dar uma montinha. Eu tenho uma Porsche Cayenne. Tá, meu bem. Tenho uma Rolls-Royce do ano 1980. Tá, meu bem. Tenho uma Cinco Cento também, que não abre mão de uma Cinco Cento, que é uma Fiat Cinco Cento, que como eu moro em Lugano, eu faço sempre em dinheiro com uma... E você gosta de carro? Sim. Um tempo que você vê no meio de tanço, os carros já não é mais de uma novidade. Por exemplo, no Brasil, eu tenho uma DAT, eu digo, aqui é a minha Porsche, é a minha Ferrari, que já não me empolga mais. Eu estando dentro de um Fusca, dentro de uma Fis, pra mim já não faz mais diferença. Não tem aquele carro hoje em dia que te empolga, fala, caraca, porque você consegue ter, por isso talvez que não te empolga tanto? Pode ser. Por exemplo, o meu marido tem um Rolls-Royce, e eu dirijo o carro dele, ele fala, mas as pessoas não têm uma emoção de se dirigir numa Rolls-Royce. Não. Eu sou eu, eu não consigo fazer uma coisa. O seu valor é o seu valor, não é porque você dirige um carro caro, você tem que mudar a sua personalidade. Por nada nesse mundo. Que lindo. E eu sei de onde que eu saí, e onde eu estou, então eu valorizo tudo, tudo nos mínimos detalhes. E vou te perguntar uma pergunta, Adriana, não sei, como você se sente? Porque hoje em dia, a gente sai do Brasil, às vezes a gente sai de uma situação um pouco difícil lá no Brasil, e hoje aqui você tem uma mulher empresária. Como a sua família no Brasil te vê? Ela te pede muitas coisas, ah não, Adriana no Brasil ela é rica, na Suíça ela é rica, vamos pedir ela para comprar isso, 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 ou você consegue dar o seu limite? Não. A minha família respeita o meu limite. É claro que, do meu modo que eu posso ajudar, eu ajudo, mas eu acho que, para tu querer ajudar a tua família no Brasil, não é tu comprando uma bolsa cara e levando para eles no Brasil, o que tu pode fazer? Investir nas escolas. O que eu posso fazer, o que eu faço é ajudar os meus sobrinhos, na universidade, aquelas coisas que eu preciso, mas eu gosto de comprar presentes caros, essas coisas assim, para levar para o Brasil, eu não faço, nunca fiz e não faria mais em minha vida. Se tiver que investir, investe na educação deles no Brasil, que infelizmente é escassa, né? Bravo, brava Adriana. E eu acho que, comprar um carro, é muito difícil comprar um carro assim, um carro de marca, uma pessoa que tem um trabalho normal aqui na Suíça? Eu te digo pelos funcionários que temos, nós temos 120 funcionários, e olha no estacionamento, ui, de onde é que são esses carros? Eu e o meu filho chego e falo assim, mami, essa gente deve ganhar muito bem para ter esse tipo de carro aqui na garagem, mas não é, que existe o leasing, e todo mundo vive de leasing aqui na Suíça. Dos funcionários, aí fala, quer dizer que os funcionários têm carros bonitos também? Todo mundo tem carro bonito, mas isso quer dizer, não é que eles ganham tanto, mas como existe o leasing aqui na Suíça, qualquer um pode comprar um carro com leasing, e cada um tem um carro de seus sonhos todos, esse já não é mais um problema. Eu vou te contar uma história, olha, eu tinha um carro, qual carro que eu tinha? Ele era uma, eu chamava ele de minha negrita, mas era uma, ai, é, uma Juke, sabe, Nissan, da Nissan, Juke. Eu adorava esse carro, adorava, adorava, aí, ela começou a ter problemas, aí foi a bateria que não funcionava, não sei o que lá, não funcionava, começou a gastar mil, dois mil, e eu falei, caraca, o que que eu vou fazer com esse carro? Aí uma pessoa falou, vende, 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 e aquilo no meu coração, vende esse carro. Sabe quando Deus fala com a gente, mas a gente não quer largar aquilo? É obediência. É obediência. E eu escutei várias vezes Deus falando comigo, vende o carro, eu não vou vender, porque, o que que eu vou fazer? Deu um pano total no carro, tive que vender, ok. Aí eu tava conversando com o marido de uma amiga minha, mas ele, você não compra uma BMW? Eu, BMW, não posso! É muito caro, não tem como! Vamos lá, que eu vou te levar na loja. Comprei uma BMW. Veja, veja, vai chegar daqui uma semana, e eu falo assim, uau, mas a gente consegue, é porque a gente já coloca na nossa cabeça, é tão caro, é impossível, eu não posso, com o trabalho que eu tenho, não sei o que lá, a gente começa a colocar muitas coisas na nossa cabeça, mas a gente não dá o primeiro passo, nem pra dar essa oportunidade pra gente. Que o medo não te deixa atingir o teu objetivo. Muito assim. E vocês, tem quantas pessoas que você falou? No momento temos 120. E o que gera isso tudo? Você, seu marido, tem outras pessoas também? Meu marido, ele agora tá querendo sair devagarzinho da firma, que ele entrou em pensão, e ele tá querendo sair, e eu tô começando a pegar a administração da firma, e ter o meu filho, que agora no final do ano também, ele vai entrar. E nós temos um gerente, no caso, que é um rapaz, que tá com a gente, desde quando ele foi fazer o aprendista, que às vezes já tem mais de 20 anos com a gente, e ele aprendeu tudo, tudo, passo a passo, com o meu marido, que eu digo, se ele fosse filho do meu marido, ele não seria igual, que assim, tudo, toda a arrogância, a exigência, o jeito, tudo como o meu marido fazia, esse menino tá fazendo, que no caso agora é o meu braço direito também. Mas a exigência é fundamental. A exigência é fundamental, e uma outra coisa, que eu até tava comentando hoje com umas outras meninas, que o fato de ser mulher, tá num país estrangeiro, e ser negra, tu tem que saber se empurro, tu tem que ter respeito. E disso, eu tive muita, muita ajuda do meu esposo. Porque quando eu cheguei aqui, claro, tu quer reconhecer brasileiros, tu quer dar no meio, tu não sabe como é que funcionam as coisas, tu quer tudo. E meu marido tinha certos lugares, que ele falava, não, tu não pode ir, tu não pode ir, mas, caramba, por que que eu não posso ir em tantos lugares? Daí eu achava que ele tava querendo me dominar, que ele queria me... Te esconder, Te esconder, né? Por que que eu tenho que estar sempre com ele nos lugares, e não posso ir nos lugares que as pessoas falam comigo? Daí agora, eu entendo, por que que ele dizia que era pra não me misturar com aquele lugar, não fazer aquilo, que eu tinha que me apresentar de um jeito pras pessoas, as pessoas não podem me ver num certo lugar, e depois como é que eu vou apresentar firme daquele jeito? Que, como eu já disse, negra, brasileira, e mulher, tu tem que arrumar a tua posição, tu tem que procurar o teu lugar, pra que as pessoas te aceitam e te respeitem também. Daí, quanto a isso, graças a Deus, eu nunca tive um problema de que as pessoas não me aceitassem. E eu trabalho com homens, tem muitos estrangeiros, aqueles machistas, machistas, mas eu não tenho nenhum tipo de problema, é dona Adriana, olha o trabalho, assim, todos me respeitam, e muito. E você que, você, qual é a sua área na empresa agora? Eu faço a contabilidade, eu faço a contabilidade e administração da firma, né, no caso, controle. E você teve que fazer algum curso pra aprender? Não, porque no Brasil, eu já fazia contabilidade e número, uou, uma coisa, quatro, outra. E número, não quer dizer número, todo mundo é igual, né, aqui, claro, aqui eu cheguei, aprendi a língua, e com o tempo, eu fui aprendendo com essa experiência, mas, pra entrar na firma, quando eu entrei isso há 23, 24 anos atrás, é, claro que eu não falava essas coisas pro meu marido, mas a pessoa que me ensinou, eu ia pra casa e chorava muito, 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 que era um homem, né, claro que eu vim aprender com ele, e, ele queria me botar pra baixo, ó, que é brasileiro, e ele, que ele era casado, e ele era casado com uma brasileira, e a brasileira deixou ele, daí ele ficava estourar brasileira, que não sei o que, e ele não, não aceitava aquilo de jeito nenhum, quantos, só que eu nunca, depois que isso passou, eu fui e comentei com meu marido que as coisas aconteciam, chorei muito, muito, pra chegar à posição que eu tô hoje. Uau, você gosta de viajar? Sim, gosto de viajar, mas no momento, falta tempo, adoro viajar, mas falta tempo, porque eu tenho dois filhos, né, e antes, ele tem quantos anos? A minha filha tem 23 anos, ela estuda, faz moda em designer, em Milão, e tem o meu filho, que termina esse ano, o aprendista de, como se, lantorneiro, como se diz lantorneiro? Não sei, mas tá tudo certo. É com o Carlos também, e ele termina o aprendista, quer dizer, o último ano de escola, a gente tem, tem que dar mais atenção pra eles, e essa idade, também, que controle, se não vai chegar tarde, eu sou mãe chata, digo já, controle. Eles moram contigo ainda? Não, a minha filha, agora mora em Milão, e o meu filho, tá comigo, até o final do ano, e depois ele vai morar em Zurique, sozinho também. Porque vocês são de onde? Vocês moram onde? Em Lugano. Ah, vocês moram em Lugano. Sim, nós temos uma casa em Lugano, mas a nossa firma é em Zurique, e a gente tem um apartamento em Zurique, e quando a gente vem... A milionária. Não, é a milionária, é a trabalhadora, é a que trabalha, é a que trabalha. E quando a gente tá em Zurique, a gente fica aqui. Você acha que as pessoas chegam perto de você, por causa da situação que você tem? Não, porque o meu grupo de amizade é pequeno. Eu conheço muita, muita gente, mas, por exemplo, pessoas que frequentam a minha casa, eu não tenho nenhuma mão cheia de pessoas que frequentam a minha casa. Porque eu não sou apegada, eu gosto de dizer assim, eu não sou apegada. As amizades que eu tenho, aquela amizade fiel, fiel, são duas amigas que eu tenho, se eu tenho que contar alguma coisa pra elas, todos os podres, são duas amigas, é uma que mora em Madrid, e a outra que mora no Brasil. E no caso essa de Madrid, todo ano, ela vem pra cá e fica uma semana comigo, ou se não, eu vou pra casa dela e eu fico, e os nossos filhos são conectados também um com o outro. E aqui eu conheço muita gente, a gente conversa, mas assim, a minha vida particular, a minha vida mesmo, são aquelas amizades de infância. Que lindo, né? Que às vezes fica um tempo sem se ver, quando se vê, parece que foi ontem, né? Sim. Aí eu acho que, eu acho engraçado, não sei, a amizade, às vezes é assim, não sei, você tá magra demais, ou você tá gorda demais, e quando vê uma amiga assim, fala, ah, você tá bem. Mas quando chega sua amiga de infância, meu Deus, que palito! Exatamente, é bom isso. Mas aqui eu conheci também muitas pessoas boas, muitas pessoas bacanas, pessoas assim, que por exemplo, se eu, lá em Lugano, se eu preciso sair, alguma emergência, tem pessoas, uma brasileira também, que ela sabe onde, que eu tenho minha chave escondida, aí vai lá em casa, vê se eu desliguei o forno, vai lá em casa, vê se eu desliguei o ferro. Ah, isso é bom, é coisa de brasileiro, né? Ah, eu não tô em casa, dá pra tu fazer comida pro Hans Petra, assim, essas coisas assim, eu tenho bons contatos lá embaixo também, sim. E o que que você busca então aqui hoje, no grupo Mulheres Brasileiras da Suíça? Eu vim porque eu achei uma coisa interessante, que eu tô acostumada a participar de muitos eventos grandes, mas são todos eventos masculinos, tu chega ali e tem 1.200 pessoas, mas tu pode ter certeza que 1.100 é homem e só 100 são mulheres, e eu fiquei curiosa de ver como é que era esse mundo aqui, e eu achei muito interessante. E pode ver que no caso, mas coisas de carro no meio dessas mulheres que vendem roupas e vendem de juteirismo, não tem nada a ver, eu falei assim, exatamente isso, fazer uma coisa, fazer a diferença, quero fazer a diferença, mostrar que mulher também é capaz de fazer esse tipo de coisa. Daí me pergunta, Adriana, tu conserta um carro, tu troca um óleo, eu falei, eu sei que o carro tem quatro pneus, tem um volante e tudo, mas por que que tu não faz isso? Eu não faço isso porque tem pessoas que fazem isso, e por que que eu tenho que me preocupar como é que eu vou fazer isso, se eu já tenho as pessoas que fazem isso por mim? Esse é outro tipo de coisa. Você tem o seu trabalho, você tem aquilo ali, administrar. Sim, o meu objetivo é administrar e funciona muito bem. Já teve algum tempo, alguma vez nessa época toda, 23 anos, 23 anos você também trabalha com carro? Sim. Que teve, talvez na crise de 2020, 2007, já teve algum momento que o teu marido e você, não vamos vender isso tudo porque está ruim, ou sempre foi legal? Teve um... De chegar a esse ponto de falar, de vamos vender tudo, não, não chegamos a esse ponto, mas no período de corona, a gente viu que teve uma recaída, em 2000, e quando a minha filha nasceu, 99, em 2002, também não sei por que motivo, mas nós tivemos uma recaída, mas depois voltou tudo normal e agora, graças a Deus, nós não temos aonde colocar serviço. Estamos procurando os funcionários como se procura agulho num palheiro. Caramba! Você acha que depois do Covid, então, piorou para ter trabalhadores, o serviço? Porque eu devia falar isso, que antes do Covid era uma coisa, mas parece que depois do Covid ficou mais difícil ter essa mão de obra, quase em todas as áreas. o problema é que as pessoas que entraram para viver no social, tem que ser bem clara, é uma coisa cômoda. E por que eu vou trabalhar? É assim, nossa, mas por que fala desse jeito? Mas é desse jeito, a gente trabalha feito louco, e as pessoas que estão ali não se interessam, já que estão ganhando ali, por que eu vou procurar trabalho? Nesse período de corona, aconteceu isso, muita gente foi para o social, estão acomodadas ali. E daí tem pessoas que vêm, faz três, quatro dias de trabalho, ah não, porque eu vou ficar em casa. E a gente procura funcionários como procura agulha no palheiro. Então, se uma pessoa estiver procurando agora trabalho, o que ela precisa, uma qualidade que ela precisa ter para trabalhar na sua empresa? Agora, o que a gente está procurando são pintores de carro, mecânicos e lantorneiros. Esses que a gente está precisando, aparece, pode, vai lá, Hans Eichmann, alguém urdob pode procurar e entrar em contato que a gente com certeza dará oportunidade. Caramba, a demanda é enorme. Sim, a gente está fazendo a firma crescer um pouquinho mais também, quer dizer, o objetivo está aí. Adriana, sabe que eu estou te olhando assim porque você já está aqui há tanto tempo, mas você tem um sotaque carioca. Sou carioca, meu. Sou carioca, meu. Eu estou olhando você toda assim ainda, que lindo. Sou carioca, meu. Você é carioca da gema ali, né? Não é da gema não. Você é carioca, meu. Você é da serra. Mas que legal. Muito feliz pela sua entrevista. Se você pudesse dar agora, ó, um conselho, não só para mulheres, mas para homens também, dessa, toda, dessa face, dessa terra. Se você estivesse viajando, não, qualquer pessoa que estivesse viajando, ia sair no aeroporto, ia ter uma mensagem, embaixo estava escrito, Adriana, eu não sei falar o seu nome direito. Adriana Eigemann. Eigemann. Adriana Eigemann. No Brasil, na Suíça, na Austrália, Sudamérica, em todo o planeta, a sua mensagem estaria escrita. Todo mundo ia te conhecer, por isso que você vai falar agora. Qual seria a sua mensagem aí para esse povo? Eu diria o seguinte, não esqueça as suas raízes. Isso é muito, muito importante. Porque o fato de você sair do teu país, de sair de uma família humilde, não te faz que chegou na Suíça e tu se tornou uma pessoa rica ou que se tornou melhor do que as outras pessoas. Seja você. E a coisa principal de todas, honra o teu pai e a tua mãe. Ai, como eu amo isso, gente. Ontem eu estava ouvindo um podcast e eu escutei uma pessoa falando que você pode olhar as pessoas, e deram as referências de Cristiano Ronaldo, de Neymar, essas pessoas assim, que eles são pessoas que eles honram, pai e mãe. Toda pessoa que honra pai e mãe são pessoas de sucesso. É incrível. Estou falando isso porque dá vontade até de chorar. Hoje a minha mãe, minha mãe também mora aqui na Suíça. Uh, que delícia. E ela teve um problema um tempo atrás, ela teve um câncer. Então, ela está bem, mas ela se cansa rápido de tudo isso. E eu falei, ela me ligou ontem, Mery, que hora você vai falar hoje? Então, eu saí de casa, era umas 7h50, quase 8h. E ela chegou na minha casa hoje, às 7h da manhã, só para me abraçar. Que linda. E eu já vou à sorte. Meu Deus! Isso é... Como eu não tenho como honrar nossos pais, né? E tipo assim, meu pai faleceu, por isso que eu vim para a Suíça. Mas aconteceu uma coisa na minha vida. Tem três anos que a minha irmã faleceu aqui, por isso que eu vim para... É, por isso que eu fiz meu podcast. Ela faleceu de câncer. E eu falei assim, não, cara, eu mudei minha vida, eu virei coach, eu não sei se você sabe o que é constelação familiar. Eu sou consteladora, eu fiz três anos de formação de constelação familiar. E uma da regra é isso, né? Honre seu pai e sua mãe. Não importa o que eles fizeram. Você tem... Hoje você escolhe a sua vida. E você tem vida graças aos seus pais, o seu pai e sua mãe. É, o meu pai, eu perdi o meu pai, eu tinha três anos de idade, eu não lembro, não tenho grandes lembranças do meu pai. E a minha mãe criou dez filhos, sozinha, sozinha. Mas ela, assim, uma senhora dona, vai fazer 90 anos agora em junho, que se Deus quiser. E ela foi sempre muito rígida com a gente, assim, em tudo que vocês possam imaginar. Nunca casou, nunca colocou nenhum outro homem dentro de casa. E isso, exemplos que a gente traz de casa também, né? Exatamente. E claro, ela de joelho e a gente de pé. Uma mãe em oração não tem um filho que cai. Brava. É bem assim. Minha mãe ora todo dia por mim, cara. Eu falei assim, meu Deus, que maravilha. E hoje, eu tomo conta da minha sobrinha, que é filha da minha irmã que faleceu. Ai, que lindo. Eu adotei ela 50%. E eu acho fundamental falar pra uma criança de Deus. Sim. Deus é... A gente olhe na igreja, não vou falar que eu vou sempre na igreja, mas eu acho fundamental ela saber os princípios de Deus. Se ela vai pra igreja, não vai, depois é uma decisão que ela vai ter. A importância é a semente que você planta. A sementinha que eu tô plantando. Vamos almoçar? Vamos almoçar. Vamos orar antes de almoçar? Agradecer. A gente pode escolher quem a gente vai comer. Eu posso, a gente pode chegar na migro, hoje eu vou comer salsicha, amanhã eu vou comer carne, depois da manhã eu vou comer só arroz, mas a gente pode escolher. Isso nem todo mundo pode. Então, começar a plantar as, como é que fala, como você falou, né? As sementinhas. A gente coloca as sementes assim, eles são responsáveis por a regra. Por exemplo, o meu filho, ele tem 20 anos. Eu posso estar em qualquer lugar do mundo, ele não conhece que o horário, né? Ele, na hora que ele vai deitar, ele me chama pra fazer a oração. Uma oração que eles aprenderam quando era pequeno. Que lindo! Uma oração assim, de criança, mas ele tem 20 anos. Ele me liga, homem, eu vou dormir. Ele não quer saber onde é que eu tô. Ele me liga pra fazer essa oração antes de dormir. Quer dizer, é uma coisa que tem dentro deles. E a minha filha, ela não vai frequentar a igreja, não faz nada. Mas vai no apartamento dela, tem uma bíblia toda marcada. É isso. Tem uma bíblia toda marcada. Daí ela fala, é, ai, mãe, eu tô mal, eu tenho prova amanhã. Depois, Serena, você não ligou? Está tudo bem? Sim, eu tô tranquila, porque eu sei que você já orou por isso. Ai, que linda. Quer dizer, eles não frequentam, mas eles pegaram a semente, eles conhecem a palavra. A gente já fez, eu fiz a minha obrigação de passar pra eles e agora eles com o teu. Bravo! Gente, que podcast maravilhoso que foi agora. Gratidão, né? Pegar um pouquinho aqui da energia desse dinheiro. ó, gratidão, muito obrigada Adriana, foi maravilhoso. E se um dia quiser, passa lá no podcast MN, contar suas histórias, mas aí... Eu que te agradeço, com certeza. Ai, eu vou, porque você tem muita história pra contar, só que no finalzinho aqui dá um podcast inteiro. E um dia, a gente entra em contato, a gente se acha no Instagram, a gente entra em contato, Eu entro em contato. Obrigada a você. Beijo, gente!